Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, queridos irmãos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui mais uma vez compartilhando esses momentos lindos para o nosso saber, para o nosso conhecimento, para o nosso despertar como espírito imortal que todos nós somos. Então hoje nos caiu o capítulo 34 da obra Meditações Diárias de André Luiz, por psicografia Chico Xavier, que nos traz o título Terapêutica Desobsessiva. Terapêutica Desobsessiva. Qual é a melhor terapia para a desobsessão? Né? André Luiz vem nos trazer aqui. Ele introduz assim. Você pode ter cometido muitos desatinos e viver agora em aflitiva atmosfera de culpa. É o que todos nós, né? Nós cometemos erros no nosso passado, seja nessa vida, seja em outras. E agora temos essa atmosfera de culpa que nos carrega pelos nossos equívocos do passado. Mas vamos entender um pouquinho a mensagem. Achar-se doente, haver passado por terríveis desenganos, estar respirando no clima de prejuízos e fracasos, carregar conflitos interiores, anotar-se sob nuvens de tentações e desafios, encontrar-se em desânimo, observar-se em luta contra perigosos pensamentos negativos, reconhecer-se ante a pressão de numerosos adversários, admitir-se em luta diante da crítica. Você, enfim, talvez se veja em qualquer estado de introdução ao desequilíbrio espiritual, preces a cair sob cadeias obsessivas. Mas, se você realmente deseja livrar-se disso, deve compreender, antes de tudo, que precisa de esclarecimento e de amparo. Entretanto, para que você obtenha a luz e auxílio, é indispensável adote duas atitudes fundamentais. Estudar e raciocinar a fim de instruir, trabalhar e servir para merecer. Olha só! Bem interessante essa mensagem, vou ler esse finalzinho. Mas, se você realmente deseja livrar-se disso, deve compreender, antes de tudo, que precisa de esclarecimento e de amparo. Entretanto, para que você obtenha a luz e auxílio, é indispensável adote duas atitudes fundamentais. Estudar e raciocinar a fim de se instruir, trabalhar e servir para merecer. É essa a compreensão que temos que ter. Essa é a nossa terapêutica da desobsessão. E é um desafio, irmãos, porque um caminho a entendermos que nós temos o nosso passado espiritual e é necessário que traigamos um esclarecimento acerca de tudo isso, para que não fiquemos presos a esse ciclo vicioso, a essa cadeia de desequilíbrios, essa cadeia obsessiva. E o Espiritismo vem nos convidar amorosamente a buscar esse esclarecimento, a buscarmos essa instrução, para que não caiamos nesses erros que ainda estão presos em nós, repetindo padrões de comportamento a longo dos séculos e que ainda continuamos repetindo. Estudar e raciocinar é a forma de se instruir. E instruindo vai abrindo nossa mente, vai abrindo os nossos horizontes e conseguindo ver um pouco além da nossa bolha, como se diz. E também há um outro ponto que André Luiz nos fala aqui. Trabalhar e servir para merecer. Irmãos, essa é a lei de trabalho. A lei de trabalho vem nos trazer lá no livro dos Espíritos que o trabalho é toda ocupação útil, mas também que todo trabalho edifica o homem. É no trabalho que se constrói essa transformação. E nem sempre as pessoas entendem que esse merecimento advém do fruto do trabalho. O merecimento, sim, está ligado proporcionalmente àquelas questões que nós trazemos das nossas experiências do passado. Por que alguns irmãos nascem em situações tão vulneráveis, tão difíceis, que têm que trabalhar muito mais para conseguir conquistar as coisas comparado àqueles irmãos que nascem em situações mais confortáveis e não precisam ter tanto trabalho laborativo para conquistar. Irmãos, não existe injustiça nas leis divinas. Está tudo dentro do seu devido lugar. O que nós temos que compreender é que não podemos querer atalhos. Porque não existe atalhos nas leis divinas. Existe merecimento. E todo o esforço sincero na transformação, na reforma íntima, será recompensado. E cada um de nós tem um propósito na sua jornada. E é necessário entendermos e despertarmos para esse nosso real propósito para aprendermos a suportar o processo. O processo é doloroso, irmão. Existe de nós renúncias, sacrifícios, mas não há dúvida que todo esse sacrifício será recompensado. Mas não trabalhemos por essa recompensa. Trabalhemos para a nossa melhora, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução. que é isso que Jesus quer de nós. Que é isso que Deus quer de nós. Para que sejamos merecedores das bem-aventuranças, das alegrias celestes no porvir. Muito obrigada, irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Legenda Adriana Zanotto Amém.